Olá, você está tendo algum tipo de inflamação no seu corpo? Recentemente, quando você pegou lá o seu resultado do hemograma, o hemograma completo que você fez, lá na sessão das células brancas, que são os leucócitos, você percebeu um número de mais de 7 mil? Pois é, se você tem lá no seu leucograma um número acima de 7 mil, isso é um indício de que você está tendo uma inflamação crônica. Eu sou o Pedro Júnior, terapeuta naturopata, e nesse vídeo eu vou dar para você algumas dicas e alguns suplementos que você pode usar para você melhorar essa questão. Um dos maiores causadores de inflamação crônica nos nossos dias se chama alimentação, é isso mesmo. Principalmente, óleos refinados hidrogenados e também os açúcares nossos de cada dia, ou seja, o alto teor de carboidratos refinados na sua dieta. Um dos maiores problemas com a inflamação crônica são esses dois. É claro também que os pesticidas e também os metais pesados, eles vão entrar junto desses dois que eu acabei de falar. Então, um dos melhores passos para você melhorar a questão da inflamação é você melhorar a sua dieta, é você corrigir os erros que estão na sua dieta, principalmente diminuindo a ingestão de carboidratos refinados, e também trocando os óleos vegetais hidrogenados por óleo de coco ou até mesmo a gordura do porco. Você pode também usar óleos como, por exemplo, o azeite de oliva, só que você não pode deixar isso aí no fogo, tá? Você não pode fritar com esse tipo de óleo. Depois de corrigir a sua dieta, você pode usar alguns suplementos que eu vou descrever para você aqui, que vai ajudar você também a reverter esse processo. Um deles é o ômega 3, principalmente o ômega 3 vindo do peixe, que é melhor absorvido pelo seu organismo. O segundo deles é o açafrão da terra, ou a cúrcuma longa, que também é um excelente anti-inflamatório que a própria natureza produz. E se você for comprar esse suplemento, é melhor que você compre junto com a piperina, que vai melhorar a absorção. O própolis, tanto o verde como o própolis comum, ele também é muito interessante, não somente na questão de inflamação, mas também ele é um antibiótico muito interessante, que você pode estar usando também para melhorar essa questão aí da inflamação no seu corpo. O alecrim também é conhecido como um potente anti-inflamatório. O alecrim você pode usar tanto na forma de chá, ou até mesmo na forma de óleo essencial. Vai produzir um efeito muito bacana no que diz respeito aos processos inflamatórios. Junto com o alecrim você pode usar também a urtica de oica, que também é um anti-inflamatório muito interessante, inclusive na inflamação da próstata, que é na verdade a hiperplasia prostática benigna. Essas intervenções que são feitas a partir de nutrientes e plantas, elas são válidas para você que está com processo inflamatório crônico no seu corpo. E se esse for o seu caso, todos esses que eu acabei de falar para você aqui, você pode comprar, você pode adquirir na loja ladir.com.br, que pertence ao meu amigo Kiko Dubem, que tem a sua loja nesse endereço de internet, www.ladir.com.br. Ou você pode aviar a sua receita com outras fórmulas anti-inflamatórias que talvez você tenha, ou que você tenha recebido a prescrição do seu terapeuta ou do seu médico, e aviar a sua receita também aqui na nossa loja. A Farmene é uma farmácia de manipulação que está lá no centro de Piracicaba, São Paulo, que também pertence ao Kiko Dubem, e que você pode pedir, aviar a sua receita aqui também pelo WhatsApp, ou pelo telefone e também pela internet. Lembrando que os produtos são produtos de qualidade. A matéria-prima é uma matéria-prima importada dos Estados Unidos e da Alemanha, garantindo a qualidade desses produtos. Tanto os produtos que são manipulados, as fórmulas que talvez você passe para a farmácia de manipulação, e também os que você encontra já pronto no site ladir.com.br. Então se você vai usar algum desses suplementos, ou qualquer outro suplemento que você queira comprar, você pode usar esses endereços, os telefones, e também o WhatsApp que está aqui na descrição, e também que aparece aqui no seu vídeo, tá? Então é isso aí, espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha aprendido um pouco mais, e muito obrigado por estar aqui conosco, e até o próximo vídeo.